olá pessoal hoje vou mostrar pra vocês aqui um carrinho para transporte de mesas e cadeiras no caso de salões restaurantes então a gente está construindo aqui com um chassi de sofá é um chassi de sofá cama a gente utilizou aqui o madeirite então agora a gente vai prender o madeirite com parafusos passantes nesse chassi é um chassi tubular aqui são reforço um reforço de solda e aí e aqui ficaram as rodinhas e é bom então agora a gente vai furar a madeira passar os parafusos vamos fixá-la depois iremos encapar aqui com um tapete emborrachado para maior proteção é isso aí pessoal a gente vai mostrando aí como é que vai ficar então pessoal aqui a gente já fez o furo colocamos um parafuso passante esse parafuso com a cabeça francesa a gente já fixou os madeirites então no chassi e agora a gente vai deixar um vãozinho aqui para gente colocar o tapete emborrachado e passar um beiral aqui para dentro entre o ferro e a madeira para melhor fixação então pessoal aqui o nosso carrinho já está pronto ele ficou dessa forma a gente revestiu ele aqui embaixo a gente utilizou as rodinhas de gel foram quatro rodinhas compradas aí no mercado livre em torno de 110 reais as quatro então utilizamos o chassi de sofá sofá cama madeirites que a gente utilizou a madeirites já utilizado já era um madeirites usado a gente pintou ele para maior resistência contra a água e aqui a gente colocou um suporte e onde eu amarrei aqui um barbante para poder puxar o carrinho com as mesas e cadeiras em cima vou mostrar para vocês então pessoal ficou dessa forma aqui no caso eu tenho aqui 56 cadeiras em cima da plataforma a medida do suporte é de 1 e 10 de largura por 1 e 50 de comprimento esse carrinho é ideal para superfícies planas onde não tem a degrau então a gente só arrasta mesmo em superfície disciplina de preferência onde tenha também piso e é isso aí aqui já poupou algumas viagens de cadeira nas costas né então você eliminou aí um é uma boa mão de obra então pessoal aqui a gente está fazendo o transporte de 12 meses de plástico isso torna o transporte mais seguro porque a gente não precisa arrastar não precisa correr o risco de alguma queda e também o número de viagens né para fazer o transporte diminuir bastante então aí nesse caso aí utilizaria mais ou menos quatro viagens para realizar o transporte e nesse caso aqui estou fazendo uma vez só de uma forma bem mais segura e também muito mais confortável e é isso aí pessoal o carrinho dá para utilizar para diversas funções e dependendo do que você for carregar é necessário você aumentar a resistência do carrinho mas para esse caso aí como eu já até passei as medidas para vocês vocês podem fazer desta forma que fica bem seguro para vocês fazerem o transporte dessas mercadorias como cadeiras de plástico cadeiras de ferro e mesas beleza qualquer dúvida aí pode deixar um comentário não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também deixar um like aí no vídeo aí valeu